O acidente grave foi no começo da noite deste domingo na BR-135, no município de Itapecuru, Mirim. Segundo informações colhidas com o corpo de bombeiros, o carro pequeno, o carro de passeio, saiu de Anajatuba com direção à capital, São Luís. Um dos pneus do veículo acabou estourando. O carro invadiu a pista contrária e bateu violentamente neste caminhão. Com impacto, as seis pessoas que estavam no veículo pequeno acabaram morrendo. A Polícia Rodoveira Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e logo que chegaram no local do acidente, três pessoas ainda estavam presas às ferragens. Dois corpos do lado de fora do veículo. Eles foram arremessados. Ainda uma pessoa foi resgatada com vida e levada ao hospital de Itapecuru, mas essa não resistiu e acabou morrendo. As seis pessoas que estavam no veículo pequeno foram identificados. Trata-se de Maria Elizabeth. Ainda no carro estava um homem conhecido como Edmilson. Jaime. Esse foi o que foi resgatado com vida e levado ao hospital, mas acabou não resistindo. No veículo ainda estava Claudenice Gomes, que é a esposa do Edmilson. Adrian Breno, um bebê de colo que também não resistiu. E um homem conhecido como Osório. Todos os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. As causas do acidente continuam sendo investigadas pela Polícia de Itapecuru, Mirim.